Deus te traz aqui nesse momento pra nós orarmos o Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Então nesta oração nós vamos profetizar que não vai faltar família abençoada não vai te faltar saúde e não vai te faltar prosperidade O Salmo 23 hoje vai ser pra nós orarmos em cima desses três pedidos pra que não te falte uma família abençoada não vai te faltar saúde e não vai te faltar prosperidade Eu já quero que você chegue aqui, porque você chega aqui debaixo de um são escreve aqui nos comentários declarando já isso que não vai te faltar família abençoada, nem saúde e nem prosperidade Se tem faltado na tua casa uma família abençoada porque tem tido brigas, tem tido doenças, problemas financeiros, traições, vícios não vai te faltar mais em nome de Jesus Se tá te faltando saúde, você é uma pessoa que se encontra enferma, doente tá se recuperando de uma cirurgia ou tem alguém doente na tua família não vai faltar saúde pra você Declare aqui nos comentários Não vai me faltar família abençoada, não vai me faltar saúde e nem prosperidade Se você tá precisando de dinheiro pra pagar as dívidas, se você tá precisando que Deus abençoe aí o seu comércio, o seu trabalho, sua carreira Se você tá precisando receber uma causa, receber um dinheiro que você tem na rua Nós vamos profetizar hoje através do Salmo 23 Que não vai te faltar prosperidade Que ainda esse mês Deus vai abrir portas E você vai terminar o mês agradecendo Então se você crer, declare aqui nos comentários Não vai me faltar família abençoada, nem saúde e nem prosperidade Declare com fé Deixa também aí o teu pedido de oração Que nós vamos realizar aqui a oração do Salmo 23 E também o nome de um familiar Que você quer que eu envie uma promessa Isso é importante Escolhe hoje um familiar Escolhe principalmente aquele que está com o coração endurecido Aquele que tá afastado Aquele que não consegue se agarrar a Deus Que você vê que ele tem muita necessidade de Jesus Escreve aqui o nome dele Que eu vou mandar uma promessa pra ele, tá bom? Não esqueça, eu estou dando uma cobertura espiritual A todos os inscritos do canal Porque quando você se inscreve Eu tenho uma lista das pessoas que se inscrevem E eu apresento a Deus Todas as madrugadas em oração Pra Deus te abençoar em todas as áreas E eu queria te dar essa cobertura espiritual Como profeta de Deus Se inscreve aqui no canal do Bispo Lena Aperta aqui esse botãozinho Cinco segundos, você não paga nada Só pro teu nome ficar aqui registrado conosco Aproveita, já aperta aqui o botãozinho de notificação Pra sempre que a gente postar um vídeo Você ser notificado A você ser notificado Prepara aí a tua água Que nós vamos fazer aquele ato profético Saúde, libertação e bênção Vamos orar o Salmo 23 Pra que você tenha família abençoada Saúde e prosperidade O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários Longe-me a cabeça com óleo O meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todos sempre Eu declaro através desse Salmo poderoso Na vida de cada pessoa que nos assiste, meu Pai Na vida de cada pessoa que nos acompanha, Senhor Que ela receba saúde Que ela receba família abençoada e prosperidade Meu Deus, tudo que estava impedindo a família, meu Pai De ser abençoada Espírito de briga, de contenda, de intriga De confusão, de desavença Em nome do Senhor Jesus caia por terra Todo espírito de enfermidade física, emocional, espiritual, meu Pai Doenças que têm estado aflingindo essa pessoa Caroços, inflamações, infecções Toca na carne, toca nos ossos Toca na coluna Toca em todo o corpo, meu Pai Venha dar a vitória nesse momento para essa pessoa Abre as portas da prosperidade Que ela comece a ter prosperidade em casa Comece a ter prosperidade no trabalho Que se abra portas de emprego em nome de Jesus Para ela, para quem está precisando Quitamentos de dívida Receber causas, receber promoções Tudo que está trancado Tudo que está amarrado Venha desamarrar em nome do Senhor Jesus Que toda obra de inveja e feitiçaria caia por terra Em nome de Jesus Agora pega aí a sua água em nome de Jesus E vamos profetizar no ato profético em cima desta água Que ela receba de saúde, libertação e bênção Meu Pai, que a água do teu povo receba de saúde, 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 saúde Libertação, 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 libertação Bênção, bênção, bênção e bênção Em nome de Jesus Beba do primeiro gole o gole da saúde Beba do segundo gole o gole da libertação Beba do terceiro gole o gole da bênção Em nome de Jesus Que você e a tua família recebam de saúde, libertação e bênção Seja profetiza da tua casa, seja profeta da tua casa Profetiza aqui nos comentários A minha casa, a minha família recebeu de saúde, libertação e bênção A minha família recebeu de saúde, libertação e bênção Profetiza que eu quero curtir aí o teu comentário E se você crer que você está recebendo nesta oração Família abençoada, saúde e prosperidade Aperta aqui o botãozinho do joinha, do like Que representa que você está dando as mãos comigo e ligando comigo a vitória Não deixe de apertar esse botãozinho Representando que a tua vitória está sendo ligada na terra e no céu Ó pessoas que estão me mandando aqui o WhatsApp Tem aqui o Márcio, tem aqui o Lucas Tem aqui o Jailson, tem aqui a Rosiane Tem aqui a Cristina, tem aqui a Dani lá de Curitiba Você pode mandar também um WhatsApp pra mim 919-8476-6926 919-8476-6926 Que eu vou colocar você na minha lista Pra você receber salmos e orações proféticas Manda uma mensagem pra mim dizendo assim Bispo, eu acabei de orar com o Senhor Tá bom? Aí eu vou mandar mensagem pra você Vou te responder Olha, muitas pessoas têm sido abençoadas Inclusive você que é um semeador, uma semeadora do nosso ministério Deixa aqui um testemunho que você tem Tem pessoas que estão recebendo causas Pessoas que receberam cura de familiares Pessoas que começaram a prosperar nos negócios, na empresa Porque toda pessoa que manda o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto Faz um voto com Deus pra Deus abençoar a tua casa Manda aqui pro Pix aqui do Santuário Que manda o recibo pra gente aqui Você pega o recibinho, manda aqui pro WhatsApp Eu mando uma profecia de crescimento e de prosperidade Se Deus te toca, é porque Ele já tem uma bênção reservada pra você Tá bom? E lembrando que amanhã, 6 da manhã, nós vamos estar com o nosso Café com Deus É o nosso devocional Prepara tua Bíblia, prepara um café 6 horas a gente entra ao vivo Agora se você acorda 6 e meia, 7 horas, um pouquinho mais tarde O devocional fica lá pra você fazer É importante você fazer pela manhã Que Deus te abençoe em nome de Jesus E até amanhã, 6 horas da manhã Você já segue o Bispo Leno no Instagram? Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo Clique no sininho do topo da tela e verifique se todos os itens estão ativados E em vídeos ao vivo, confirme se receber todas as notificações também está ativo Assim você garante que toda vez que o Bispo Leno estiver em uma live com uma mensagem de fé Ou realizando uma oração especial, você será imediatamente notificado Compartilhe essa informação com outras pessoas para que elas também não percam nenhum conteúdo Siga o Bispo Leno também em outras redes sociais Vispo Lenovo Obrigado Obrigado Legenda por Sônia Ruberti